Cubra-me com seu manto de amor Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajuda a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tirias do meu coração E àqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Alivia-me o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto A misericórdia e perdão A cura do corpo E para a alma A salvação Pobres Pobres pecadores Vossas vossas mãos Nossa Senhora Nossa Senhora Cuida do meu coração Mãe Do meu destino Do meu caminho Cuida do meu coração Cuida do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração